Música Fabiola da Silva, campeã mundial de patins in line, referência como atleta e como pioneira na modalidade feminina. Começou no esporte na década de 90, ainda com aquele estigma da menina maluquinha que gostava das tais ditas brincadeiras de menino. Olha, eu comecei a andar de patins em 94 mais ou menos, eu era uma menininha adolescente de 12 anos, eu vi uma galerinha vizinha andando com aquele patins tradicional e eu achei interessante. Na época eu tinha um skate que minha mãe ia para o Paraguai, sabe? Então ela trouxe aqueles skates, o meu era rosa até. Aí eu comecei a brincar com skate e tudo, eu já era uma menina bem, eu gostava de esportes diferentes, radicais, brincadeiras de menino mesmo, eu achava mais legal. Com a influência do pessoal da rua e o apoio dos pais, ela conheceu, se interessou e se dedicou aos patins. O primeiro patins foi presente do pai. E o meu pai me deu um par de patins, ele chegou em casa um dia com um saco de lixo preto enorme e tinha dois pares de patins, ele deu um para mim e um para minha irmã. Ele ficou com medo que a minha mãe ficasse brava, que é perigoso e tal, ele deu escondido no quintal de casa. Os patins foram evoluindo, as técnicas de Fabiola também. E andando em uma pista na Barra Funda, teve a oportunidade de conhecer ídolos, que seriam parceiros no esporte. E eles trouxeram dois americanos que na época eram os campeões mundiais do X Games de 95, que foi o Chris Edwards e o Arlo, que são os pioneiros do patins no mundo. E eu era fã, eu assistia naquelas fitas VHS, nos vídeos já. Então eu consegui andar com eles, porque foi uma festa grande. Nisso nós trocamos endereço, que não existia, não tinha computador, celular. Então eu passei meu endereço para eles, peguei meu autógrafo. E depois de seis meses eu recebi uma carta pelo correio, pela Confederação Americana, convidando para eu participar do maior evento do mundo. Ela foi para os Estados Unidos com apenas 16 anos, participou do evento e mostrou o que sabia fazer. Depois disso, foram só conquistas e presentes que o esporte lhe deu. Fazem 26 anos que eu ando de patins. Eu viajei o mundo já competindo, não só competições, mas apresentações, clínicas. E até hoje eu faço tudo isso. Então, para mim é gratificante, porque através do esporte eu tive a oportunidade de viajar o mundo, conhecer culturas novas, pessoas diferentes. Na verdade eu cresci, não só como atleta, mas como pessoa, poder vivenciar coisas que eu jamais imaginei na minha vida. O esporte também trouxe uma nova consciência corporal, espiritual e emocional. Mais madura, Fabiola sabe que o corpo e a mente precisam de cuidados. E até tem uma empresa de marmitas em São Paulo. Eu tenho a minha empresa de marmitas saudável também, que foi de tanto que eu aprendi, eu me apaixonei a escolher, selecionar os meus alimentos, a ter uma suplementação adequada que a minha paixão é esporte, saúde e bem-estar. Então, eu agreguei tudo de positivo numa meta só. Mas esse empreendimento a gente mostra em uma outra reportagem. Agora é hora de falar de patins. Ou melhor, andar. Olha, gente, para quem está começando, hoje eu vou ensinar a Elaine. A Elaine, não sei se ela já andou de patins, mas aqui no meu fundo, onde vocês estão vendo, é uma pista já meio avantajada. Para quem quer se aventurar a fazer manobras. Mas, o básico para quem quer andar de patins é você aprender a andar na superfície plana primeiro. Porque é o básico de você aprender a se locomover com os patins. Você ter autocontrole do seu corpo, ter equilíbrio, aprender o posicionamento do corpo. Então, eu vou ensinar a Elaine o básico aqui nessa superfície plana primeiro. Eu vou ver como que vai ser o desenvolvimento dela. Aí, se eu ver que a Elaine está craque, porque tem gente que aprende muito rápido. Às vezes fala que não sabe andar, mas pega rápido. Porque tem um... já tem um condicionamento ou uma linguagem corporal que pega rápido. Então, eu posso já ensinar a Elaine como descer uma rampinha pequenininha, para ela começar a pegar gosto pelo negócio. Então, começamos colocando os patins. Depois, a experiência de patinar em lugares sem elevações. Sem nenhum tombo, foi hora de encarar as rampas. Pequenininhas, é claro. A primeira deu para descer sozinha. A segunda, nem tanto. E a terceira, só com a Fabiola mesmo. Eu confesso que a sensação de andar de patins é muito boa. Claro que aprender com uma campeã mundial fica muito mais fácil. Mas só um aviso, desafio aceito, desafio cumprido. Elaine Trevisan, para a Rede Vida de Televisão.